tamo junto pessoal e hoje só deu tempo de eu ir na horta e colher umas mudas para o agricultor alisson que eu enviei pelo correio um abraço para o alisson e não deu tempo de eu gravar um vídeo mas vou mostrar para vocês aqui um antigo vídeo da minha antiga horta eu regando ela espero que vocês gostem curte nossas redes sociais arroba o agronócio tamo junto vamos lá Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.